Cadê? Já tá pronta, minha irmãzinha? Quase. Tu é muito apressada, né, irmã? Lógia, a gente tá atrasada, tá quase meia hora já. A tua até me melando, porque tu fica meia hora. Meia hora de atraso, atrasada. Tô olhando como é que tá, se tá boa. Atrasada. A gente tem que experimentar uma roupa e tem que ver se tá boa. Se o remelete tá bom. A gente experimenta a roupa, é assim, pra saber se tá bom. Deixa eu passar aqui, minha irmã. Elas já tão ligando já, que se ela tá atrasada. Ave Maria, eu vou vou apressado. E me defenderá, hein? Ainda vai, eu pensando que ela até é pronta. Minha filha, meu sobrenome é pronta. É porque eu... Sabe como é que é as coisas, né? Tem que ser... Tem que se hidratar antes de sair. Hidratar a pele, as pernocas. Hidratar as pernocas. Uma hora da terra, vai aí. Se não for apressando, ela não vai, não. Apressando, rapidinho. Minha irmã, que tanta pressa é essa? As coisas não vai sair do lugar, não. As lojas, as coisas não vai sair do lugar, não. E paciência. Vocês são muito apressadas. Lógico, meia hora. Meia hora atrasada. Meia hora. E aí, vamos? Bora, vamos. E aí, vamos.